Oh, linda, precisinha, mas às vezes marrentinha Era a menina que eu queria, mas tá perto de mim Eu te encontrei, e aí, como é que vai ficar? Vai ficar, vai me aceitar com esse meu jeito Cheio de defeito, marrento imperfeito Ou vai desistir de me amar? De me amar, de me amar Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento, love Vem viver uma história de amor De amor, de amor Deixa que com o tempo tudo se resolve Vem viver comigo o sentimento, love Vem viver uma história de amor De amor, de amor Yeah, 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 yeah